Viagem em maio, né? Mas abriu ou maio? Mas eu... A gente vai começar até chegar lá, terminar de montar tudo. Sou uma convidada já. E assim, a ideia nossa vai ser assim, vai gravar em Nova York, né? Vai ser em Nova York, na cidade de Mount Vernon. Mount Vernon fica do lado do Harley, do lado do Bronx. 20 minutos de Manhattan. Vai lá me visitar, pô! Acabei de falar que eu vou fazer o seu podcast lá. Tô tirando meu visto, vou lá. 3 quadras de casa passa o trem. 20 minutos tá em Manhattan, né? Que foram pra lá, contando a história deles, como que eles chegaram, como que foi toda a superação, o que eles passaram, com a saudade e tal. Então assim, tem muita gente, tem muita história legal pra contar. Principalmente muitos brasileiros que migraram pra lá. Vou entrevistar espanhóis também. Inclusive brasileiros que entraram pelo México, cara. Tem vários, entendeu? Então assim, é muita história, porque você imagina pra chegar. Nossa, super legal, hein, Demir? E aí, junto com as entrevistas... Eu não posso ficar fazendo aqui o brasileiro, não? Faz! Aí, Marquinhos, ela vai vir aqui. É, faz dobradinha, boa. Aí a gente faz link, né, Marquinhos? Aí, você é o que eu vou fazer, Marquinhos? Vou montar a estrutura certinho, colocar os fones e tal, pra não fazer o barulho e tal. Você faz de lá, faz de lá. É, eu vou ficar sentadinho naquela escadinha na Times Square. Fala, Andressa! Como que tá aí no Brasil? Aqui, Demir, que é a vara direto de Nova York. Aqui, ó. Fica com inveja, boba. Viu! Ah! Ha, ha, ha! Agrama!